na nossa chaleira, então vamos copiar o vidro agora, vamos pegar aqui o vidro número 4, ou simplesmente 04, já vou ativar aqui a renderização desse objeto, e vamos aplicar o material 04 lá diretamente na nossa teapot. Apliquei o material, vejo que nada vai acontecer. Agora eu vou trocar a coloração desse material para um tom levemente azulado, como acontece lá na nossa referência. Então pego aqui mais uma vez, deixamos um tom levemente azulado, e observem que o efeito não acontece nesse momento, eu não tenho aquele efeito de espessura no vidro, de concentração do efeito da cor do vidro. Para a gente poder ativar esse efeito no vidro, nós vamos vir aqui no canal, ou na propriedade Fog Color. Dentro de Fog Color, nós podemos começar utilizando a mesma tonalidade que nós estamos utilizando no vidro, então vamos copiar aqui e colar, vejo que agora já mudou um pouquinho o efeito do nosso vidro. Conforme eu deixo essa tonalidade aqui mais escura, nós vamos perceber que esses cantos do vidro vão ficar mais densos, então isso aqui deixa um nível de realismo melhor no vidro. O que anteriormente nós tínhamos somente um efeito bem simples, totalmente branco ali, não tinha nada, colocando uma intensidade maior, nós temos esse efeito de densidade nos vidros. Inclusive eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também, uma outra característica que é relacionada a isso aqui. Bom, paramos aqui a renderização, vamos abrir a nossa referência mais uma vez, muito importante aqui continuarmos. O próximo vidro que nós vamos ver é o vidro com efeito de índice de refração. Isso aqui, gente, é muito importante e eu tenho certeza que 90% da galera nunca usou isso aqui por não saber, na verdade, como que funciona, né? Bom, quando nós trabalhamos com vidros, e na verdade todos os vidros possuem uma coisa chamada índice de refração, que é quando a imagem que passa através do vidro sofre uma deformação. Esse índice de refração, ele pode ser criado através da superfície do objeto, quando eu tenho uma superfície côncava ou convexa, a exemplo das lentes de óculos, né, que acontece muito, ou então posso configurar isso manualmente, para que o vidro possa ter uma refração diferente. Vamos ver na prática como que isso aqui vai acontecer. Vamos lá no 3ds Max mais uma vez. Eu tenho aqui duas lentes, ou dois objetos de formato de lente, né? Só para mostrar para vocês entenderem melhor, no primeiro objeto eu tenho duas partes para fora, então vejam aqui, eu vou fazer um desenho, a mouse mesmo, mas vejam que eu tenho duas partes para fora, todas as duas partes estão côncavas, e aqui eu tenho uma parte convexa e uma côncava. Então, nós temos aqui as duas partes, né, os dois objetos diferentes. Isso aqui vai influenciar diretamente na refração do vidro. Então, vamos copiar a bolinha aqui mais uma vez, vamos deixar aqui a renderização ocorrer, vou deixar em tempo real, para a gente poder perceber isso aqui acontecendo. Pegamos aqui mais uma cópia do vidro 01, que é o primeiro vidro, vou colocar aqui em vidro 05 agora, né? Colocamos aqui vidro 05, e vamos aplicar esse material lá nos nossos objetos selecionados. Aqui eu vou aplicar com a seleção, não selecionei o material antes, vamos aplicar agora, perfeito. Aplicamos e vejam que agora a refração acontece. No primeiro objeto, né, que é semelhante a uma lente, nós vamos ter esse efeito. Então, conforme eu passo a bolinha aqui atrás do objeto, nós temos esse efeito aqui de refração. No segundo, nada acontece, por quê? As duas superfícies do nosso objeto é exatamente igual, então nós não vamos ter diferença nesse caso. E aqui, como eu falei para vocês, as duas superfícies são exatamente iguais. Se essa superfície aqui fosse levemente côncava, porém diferente da superfície da frente, aí sim nós teríamos um efeito diferente na refração desse vidro. Então, continuando aqui a renderização, como nós acabamos de ver, no primeiro vidro eu tenho aqui a refração comum, e no segundo vidro eu tenho essa refração diferente. Agora, como trabalhar essa refração aqui diretamente lá no nosso material? Aqui abaixo da nossa refração, nós vamos ter uma propriedade chamada IOR. IOR, através da tradução, seria mais ou menos ali o índice de refração. Então, inicialmente, ou por padrão, nós temos o valor em 1,6. Se eu coloco o valor aqui, por exemplo, em 1,1, nós vamos ter uma refração diferente. Então, isso aqui já fica perceptível lá na viewport. Se eu tenho a refração em 1,2, já muda um pouquinho. 1,3, 1,5, e conforme eu vou aumentando esse valor aqui, a refração vai ficando diferente. Então, refração 2, vejam que a bolinha praticamente ali é aumentada 100%, né? Então, temos um aumento enorme. Se eu coloco valores aqui, por exemplo, 25, eu vou ter aqui aquele efeito de lente telescópica. É claro que não se aplica ao nosso modelo. Então, vamos colocar aqui em 1,4, por exemplo. E eu tenho aqui, por exemplo, uma lente de óculos. Se você for modelar um óculos hoje, você pode perfeitamente utilizar aqui o índice de refração. Selecionamos a bolinha mais uma vez, vamos passar lá no segundo objeto. Então, veja que passando aqui no segundo objeto, mais uma vez, não vai ocorrer muita coisa. Só que na beirada, nós vamos ter aqui uma leve refração diferente. Mas, no geral, se a superfície é totalmente perfeita, se temos uma superfície lisa, ou temos a mesma direção, a mesma cópia de superfície, digamos assim, não vai acontecer nada, como vocês podem notar aqui no exemplo das lentes. Aqui a bolinha está na frente da lente 1, nada acontece. E aqui na frente da lente 2. Vamos voltar lá na referência mais uma vez, para a gente ver o nosso último exemplo aqui. Vamos voltar mais uma vez aqui na profundidade dos vidros. Isso aqui é muito importante também. Imagine que você vá fazer um box de banheiro, ou você vá fazer um tampo de uma mesa feita com vidro temperado. Observem que esse vidro, ele não é totalmente transparente. Aqui na lateral, ele tem essa coloração. Pode ser um tom de verde, azul, ou qualquer outro tom que você queira. Se você for criar esse tom aqui num vidro, simples, vamos voltar lá no 3ds Max. Vamos fazer aqui o exemplo, né? Vamos pegar esse vidro aqui. Eu vou copiar ele mais uma vez. Vou copiar aqui para o lado mesmo. Vamos ver aqui, através da renderização, esse mesmo vidro que nós estamos criando. Vou copiar um novo material também. Vamos criar aqui mais um material de vidro número 6. Será o material de vidro temperado, né? Coloca aqui o material 6. Aplico esse vidro à nossa seleção. Fazemos a renderização mais uma vez. E o vidro está aqui. Notem que esse vidro ainda não está com a bolinha aqui atrás. Vou deixar a bolinha para a gente poder sempre comparar aqui certinho, tá? Agora sim, temos a bolinha atrás desse vidro. Bom, quando eu observo aqui a lateral desse vidro, percebam que não acontece aquele tom esverdeado. Agora nós vamos voltar naquela mesma dica que nós vimos lá na parte da chaleira. Para a gente poder fazer esse efeito aqui de vidro com profundidade, basta habilitar a opção Fog Color. Então vamos vir aqui dentro da edição do nosso vidro. Vamos vir aqui no último material que nós criamos, que é o vidro número 6. Aqui em Fog Color, vou deixar um tom de verde, por exemplo. Vou deixar aqui um verde bem leve. E vejam que agora o vidro vai assumir essa tonalidade. Vou deixar um azul para aparecer lá com a nossa imagem de referência. Aqui está bom. E vejam que conforme eu vou rotacionando o vidro, nós vamos perceber aqui na lateral esse tom azul. Conforme eu observo o vidro de frente, esse tom vai sumir. Então ele não vai aparecer aqui na parte da frente. Ele vai aparecer somente quando nós tivermos profundidade. Então aqui já fica bem claro que tem uma diferença, tá? Se vocês compararem aí os dois tipos de vidro, Vocês vão perceber que a borda de um é transparente e a borda de outro é esverdeada. E agora a última informação. Aquilo que nós falamos lá no início do vidro ter que ter essa primeira parte difusa totalmente preta. Vou criar aqui mais uma cópia desse vidro. Essa cópia aqui, eu vou transformar essa parte difusa aqui. Vamos deixar ela num tom vermelho, por exemplo. Deixei aqui vermelho. E vamos aplicar a mais um vidro, a mais um exemplo aqui para a gente poder notar o que vai acontecer. Então vou pegar aqui, pode ser esse mesmo vidro. Vou deixar uma cópia aqui do lado. Vou pegar esse mesmo vidro aqui. Vamos aplicar o próximo material a ele. Então fazemos aqui um Assign Material. E aplicamos o material diretamente ao vidro. Bom, como eu falei para vocês, mudei a tonalidade da cor difusa. Nada vai acontecer no meu vidro. Exatamente nada mesmo. Só que quando eu preciso colocar uma coloração lá na refração, por exemplo, eu quero colocar o vidro verde. Então pego aqui a cor verde e coloco. Observe que o vidro vai ficar amarelo. Por que que isso acontece, né? Lá em cima, lá em diffuse, nós temos uma tonalidade vermelha. A junção da cor vermelho com a cor verde vai resultar no amarelo. Então isso aqui gera uma espécie de um erro, tá? Não necessariamente um erro, claro. Mas isso acaba fundindo as cores e pode confundir vocês também, tá? Fica até um trocadilho aqui, né? Bom, se eu troco aqui a coloração da refração para um amarelo, eu vou ter uma terceira cor. Por exemplo, um laranja. Se eu troco aqui para um tom de roxo, eu vou ter uma terceira cor aqui, uma cor lilás, né? Algo desse tipo. Então a cor nunca vai bater com o que eu quero aqui na refração. Agora, se eu deixo o meu diffuse em totalmente escuro, aí sim nós vamos ter a cor da refração correta. No caso aqui verde, amarelo, azul, vermelho e assim por diante. Bom pessoal, é isso, tá? Temos aqui todos os vidros perfeitamente configurados com seus respectivos materiais, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula com essas várias dicas que eu passei para vocês sobre material de vidro. Se ficou alguma dúvida ou gostaria de ver algum outro tipo de vidro, deixe aqui nos comentários para que a gente possa criar mais aulas com este tema. E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos! E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos!